Enfim, a queda do viaduto sobre a avenida Pedro I ganhou destaque nos principais sites de notícias internacionais. Olha só a repercussão no mundo todo. Os veículos de comunicação chamam atenção para o fato de a estrutura ter sido construída recentemente em obras que fazem parte do plano de mobilidade urbana para a Copa do Mundo e também lembram que a seleção do país está hospedada a poucos quilômetros do local onde ocorreu o desabamento. No portal de notícias do jornal Clarim, uma foto mostra o ônibus que foi esmagado pelo viaduto de concreto e o título da reportagem diz que uma ponte desabou perto do local da seleção. O La Nacion também destaca o fato de o acidente ter ocorrido na mesma cidade em que o time argentino está hospedado durante o Mundial de Futebol da FIFA. E a manchete é a seguinte, tragédia em Belo Horizonte, uma rodovia desabou perto do hotel da seleção e há dois mortos. Essa é a manchete lá do jornal da Argentina, diz a chamada do site. A manchete do site Argentino Olé, especializado em esportes, também mostra, fala da queda da estrutura, ele diz, Um viaduto recém-construído caiu sobre a Avenida Pedro I, a 10 quilômetros de onde a equipe se concentrou. A tragédia envolvendo o viaduto, que integra o sistema BRT-Move, também já repercute na Europa. O site jornal The Guardian publicou matéria nesta tarde. Na reportagem, o veículo chama a atenção para o fato de Belo Horizonte ser uma das cidades-sede da Copa do Mundo e informa sobre pelo menos uma morte, no caso, já confirmadas duas, e mais de 20 feridos em decorrência do desabamento.